A Feiticeira também tinha uma trilha sonora memorável, que complementava o clima da série a série, explorava a ideia de que, apesar dos poderes mágicos, a família Stepens era uma família comum a atriz Erin Murphy interpretou Tabitha, a filha dos Stepens, quando era criança a série frequentemente, usava a comédia para abordar questões de relacionamento e casamento A Feiticeira, foi um dos programas de televisão mais assistidos de sua época A série teve um episódio, em que Samanta encontra um clone dela mesma, o que levou a situações